Música Música Todo mundo quer comer Algum só sobreviver O futuro que chegou Torheiro que não plantou Todo mundo quer viver Alguns preferem morrer Um presente que ganhou O passado que se entrou Paga Moral Na parte de carro Na parte do carro Núdio Rencor Tapa na cara Do amor Todo mundo quer comer Algum só sobreviver O futuro que chegou Colher o que não plantou Todo mundo quer viver Olha Moral Na parte de carro Na parte do caos Rojo Na cor Tapa na cara do amor Paga moral A paz e calma Na paz do caos A paz e calma Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.